Olá, o nosso telejornal Santa Maria Agora retorna ao gabinete do prefeito para continuarmos aquele bate-papo em que procura dar visibilidade às ações que o Executivo está realizando junto à cidade. E para começar, vias urbanas. Satisfação, prefeito, pelo mais uma vez aqui na TV Santa Maria. Muito obrigado por nos receber em seu gabinete e atender as nossas perguntas que são da comunidade de maneira geral. É sempre uma grande satisfação atender e principalmente nós agradecermos que vocês nos ajudam a cumprir o artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da transparência, onde é a oportunidade que a gente dá a publicidade daquele trabalho que nós estamos fazendo. Prefeito, vias urbanas para começar a conversar. É um tema sempre recorrente, é um tema que o pessoal pauta para uma questão mais premente, mais urgente. E a administração tem conseguido abrir linhas de frente nesse enfrentamento, vamos dizer assim. Notoriamente, posso citar Castro Alves, recentemente concluída. O empresário, Léo Hetzlaff, deu publicidade para a sua visão de que ficou muito bom o serviço concluído na Castro Alves. O senhor esteve presente na Bergamoteiras essa semana, publicada nas redes sociais. E a rua Riachuelo, aqui no centro da cidade, aqui na nossa vizinhança onde nós estamos, está em obras. Castro Alves, aquilo que eu falei desde o primeiro momento, não adiantava só fazer um tapa-buraco. Tem que arrancar aquilo que não presta. O nome técnico é o asfalto fadigado. Eu digo que é asfalto podre, arranca aquilo que está podre. Está vencido. Está vencido, não tem. E faz o novo. É jogar dinheiro fora, fazer tapa-buraco ali, né? É jogar dinheiro fora, né? O pessoal tem me cobrado muito a 2 de novembro ali, perto do nosso piado patronato ali. Eu sei que ali é um problema sério. É o fluxo de veículos. Fluxo de veículos, mas eu não vou fazer um tapa-buraco. Nós vamos arrancar tudo e depois a gente faz a parte nova. E a Riachuelo é, sem sombra de dúvida, um grande problema. A informação que eu tenho, que a última intervenção que teve na Riachuelo foi em 1960. Eu não era nascido. Dez anos depois que eu fui nascer. Então, nós estamos falando de quase 70 anos atrás que não tinha uma intervenção ali. Tem umas galerias, foram abertos tudo. Está sendo feita toda a rede de esgoto nova pela Corsã. Vai ser recuperado tudo. Esse trabalho conjugado também tem chamado a atenção, né? Faz o trabalho conjugado, porque nós íamos fazer um trabalho num dia e no outro dia vinha a Corsã. Exato. Até porque a Corsã começou a entrar na linha, né? Temos uma excelente harmonia, trabalhamos junto, bacana. Mas nós tínhamos problemas técnicos de trabalho. Então, está muito bacana ali. Eu conversei, ontem eu estive lá com os lojistas, né? Que estão preocupados com o tempo. Caiu as vendas. E eu não tenho o que dizer, porque o transtorno passa e a obra fica. Sim. A verdade é essa. Daí eles me pediram logo que concluir para abrir. Sim, logo que concluir nós vamos abrir. Só que depois tem que fazer o asfalto. E a preocupação que eu tenho, eu já alertei eles. Vamos concluir aquela parte, o pluvial, o esgoto ali, mas vai ficar um monte de poeira e areia que vai entrar nas lojas. Eu já estou alertando isso. Então, é um problema crônico que nós estamos sendo resolvidos definitivamente. Causa transtorno, eu sei disso, mas nós temos que enfrentar isso aí. E principalmente, além do transtorno dos lojistas, nós temos 94% do transporte coletivo que passa ali. Parece que o maior impacto é esse, né, prefeito? E aí, veja bem... Em termos de quantidade de público atingido... Milhares e milhares. Exatamente. E mais ainda. É esse povo, esses milhares de usuários do transporte coletivo que são os clientes daquelas lojinhas ali que tem. Lojinhas dos estabelecimentos comerciais ali, né? Tem o próprio supermercado ali. Eu tenho conversado muito com o Eduardo Stangalim, que é o proprietário do supermercado. Expliquei para ele, olha, é preciso que tenha compreensão. Daí me perguntaram por que eu não fiz isso em janeiro do ano que vem. Tá, daí vão dizer que eu estou fazendo obra em ano eleitoral. Então, nós estamos fazendo o que tinha que fazer. Enfim. Aliás, o calçadão, os comerciantes temem que se abrir agora uma obra de reforma no calçadão, avance no fim do ano e penalize eles. Quer dizer, não faz agora e não faz depois? O calçadão vai ser feito. Vai ser feito. Nós estamos com planejamento agora. Inclusive, quando tiver o trabalho no meio do calçadão, a gente quer, quem sabe, botar uns tapumes, né? Umas imagens bonitas de como vai ficar o calçadão, umas imagens de Santa Maria. A gente está tendo esse cuidado. Só para ter uma base, na Rua Rechuelo, houve um planejamento de mais de um mês. Quase dois meses. Nós comentamos no último encontro aqui. Eu andei de carro, andei de ônibus, andei por onde foi o lugar ali para ver essa questão. Para dar o menor impacto, o menor transtorno possível. Mas eu estou muito feliz, viu, André? Muito feliz por estar resolvendo um problema crônico, histórico e que causa transtorno. Hoje de manhã eu estava lá na Pedro Gáuera, que é perpendicular a Castro Alves. Sim. Um outro grafíssimo problema. Que dá lá na sede do Rio Grande do Sul lá. Não é uma antes. Uma antes que dá na... Ah, perfeito. Não, lá em cima, sim. Lá em cima, né? Chega lá na parte do Rio Grande do Sul. De um lado é a Marezinha Domingues e na outra Pedro Gáuera. O pessoal estava me dizendo, olha, eu disse, olha, pessoal, demorou um pouco, mas eu não ia fazer um tapa-buraco. Ou aquilo que faz, pega um asfalto e atira em cima do paralipípedo, que depois vai fora. Mas essa referência, prefeito, que eu queria chamar a atenção. Esse é o tipo de trabalho que não se faz de uma hora para a outra, vencer toda essa demanda que existe aí de trabalho agregado de muitos anos atrás, do asfalto vencido. Bergamoteiras, por exemplo, era uma via que já poderia ter sido feita antes como via perpendicular, via paralela a todo aquele movimento que tem lá na BR de saída para São Pedro, né, prefeito? Agora está enfrentando o assunto lá. É que, assim, nós tínhamos um problema de licitação, né? Nós tínhamos uma licitação que foi feita antes de a gente conseguir o dinheiro e os quantitativos daquela licitação acabaram. Então, eu tinha o dinheiro, mas eu não tinha como fazer por essa burocracia. Loucura! É inaceitável essa burocracia que tem que arrumar aqui, o que atrasa tudo. Então, agora, com o novo registro de preço, a gente lá, o que está acontecendo na Bergamoteira e Radialista Oswaldo Nobre? Que vem culminar na Venancio Ares. Que vem culminar na Venancio Ares. É uma obra extremamente importante, mas aquilo que eu disse, lá também, eu estive lá ontem de tarde, ontem de manhã. Ontem de manhã eu estive lá e fiquei abismado quando eu vi uma parte que foi fresada, que praticamente a quadra inteira foi fresada, porque a fresa são pontuais, tem locais que não fresa a rua inteira. Eles medem, tecnicamente, também não sei, não sou engenheiro para isso, mas eu adoro quando eu vejo os quadrados que arrancaram, porque eu sei que aquilo ali não prestava, mas tem uma parte lá que foi fresada quase que a quadra inteira. Sim. Prefeito, quero trazer para uma outra área de infraestrutura também, que é da questão da saúde. Ontem eu fui testemunha, presenciei, ali na Presidente Vargas, com a Demetra Ribeiro. Prefeito, caiu de uma moto, bateu no veículo, mas vem um SAMU e diz, olha, nós estamos indo atender um outro acidente. Enquanto isso, vem a caminhonete dos bombeiros e depois o caminhonete dos bombeiros para emprestar a maca, fazer todo o serviço. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se não fosse mais duas SAMUs agora, duas ambulâncias completas, aparamentadas, e ainda não dão vencimento para toda essa quantidade de acidentes. Isso também é importante referenciar, prefeito. Sim, André, nós, Santa Maria, depois da região metropolitana, é a cidade que tem o maior número de ambulâncias de SAMU. Eu me lembro que em 2010 eu trabalhava com a governadora Ieda, foi quando a gente definiu que Santa Maria seria contemplada com as quatro ambulâncias. Na verdade, são cinco ambulâncias. Uma é de reserva, né? Uma é reserva, são quatro ambulâncias. Você mata a reserva técnica? É a reserva técnica, né? E nós, eu disse, que nós íamos botar quatro ambulâncias zero quilômetro. Então, conseguimos duas e eu agradeço emendas parlamentares. Eu não tenho nenhum problema de agradecer os deputados que ajudaram a trazer essas ambulâncias e também as outras que nós buscamos junto ao governo federal, naquilo que eu digo, relacionamento, não favorecimento. Eu liguei para o secretário executivo da saúde, lá o Gabardo, que é o nosso secretário de saúde do estado. Falei para ele, Gabardo, está tudo pronto, é só assinar os documentos. Dois dias depois, estava assinado e me ligaram que era para buscar as ambulâncias. As ambulâncias estavam em Sorocaba. Daí eu disse, tá, mas por que não trazem as ambulâncias para Porto Alegre para eu poder colocar, trabalhar imediatamente? E daí eles me explicaram, olha, prefeito, se for esperar para trazer para Porto Alegre e vir para Santa Maria, só no final do ano. Então, eu fui lá, paguei passagem para os meus servidores, fomos lá em Sorocaba buscar. E, inclusive, eu fiz um agradecimento a eles, que é o Zampieri e o Almeri, fiz um agradecimento especial a eles, que eu não poderia, por uma questão de praticidade, de um pouquinho de economia, ah, não vou gastar uma passagem de ônibus, esperar até o final do ano para chegar em ambulância. Cuidado e vida não tem preço. No futebol, chamam isso de garçom. Vou ali cruzar uma bola na área afeição para fazer o golo agora. Mas é só para ali cumprimentar, que tem desembarassado uma série de questões aí, de problemas históricos, como, por exemplo, de duas creches, prefeitos, que se arrastam há bastante tempo, na Brenner e agora na Cipriano, que o senhor vai inaugurar dia 15? Dia 14. Dia 14? Dia 14. Já está antecipando aqui. Não dá para esperar mais, não dá para esperar até o dia 15. Dia 14, às 14 horas, muito ligado. É um histórico de prorrogação, de problemas, e que chega ao final, prefeito, com uma excelente construção. Depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos, e aqui, eu sempre digo, não me interessa o que os outros não fizeram, o que me interessa é o que nós estamos fazendo. Eu assumi e disse, nós vamos concluir essa creche. Inclusive, me perguntaram, quantas creches eu ia fazer? Lá na campanha, eu já disse, quantos creches vai fazer, poço bom? E uns disseram que fazer 10, outros disseram que fazer 12, outros vão fazer 14. Até 20 creches saiu de proposta de campanha. O que eu disse? Eu primeiro vou fazer uma, depois vou fazer outra, depois vou fazer outra, e depois eu faço outra. É uma de cada vez, para fazer e colocar em prática. Eu vou iniciar a fazer cinco creches e não concluo nenhuma, só para dizer que eu sou o prefeito crecheiro? Não. Tem que ter a responsabilidade. Então, nós estamos entregando a Cipriano agora, depois a Brenner, depois se faz a licitação da Montebello, que já está concluída, mas eu estou com problemas técnicos ali, enquanto eu não tiver certeza que eu vou ter absoluto respeito com o dinheiro público, que a Montebello não vai virar uma Cipriano da Rocha, não vou assinar o de serviço. Eu estou investigando pessoalmente isso aí, porque eu estou incomodado. E se eu estou dizendo que é para respeitar o dinheiro... Porque ela já é remanescente de um problema anterior também, não é, prefeito? Sim, nós temos várias. São no mínimo 10 creches que são remanescentes. Então, nós estamos olhando os contribuídos e depois da nova Santa Marta. Então, são quatro creches que estão definidas, que nós vamos colocar no nosso calendário, está avançado o processo licitatório. E para mim, André, é importante explicar para ti, para o nosso telespectador, algumas pessoas dizendo, ah, porque só foi feito agora. Não tinha como fazer antes. E para resolver esse problema das duas creches, sabe como é que foi resolvido? O dono da empresa, nós botamos sentado na frente da promotora. É mesmo? Sim. E daí, eu acho que em tese, ela deve ter dado um recado, eu conclui ou vai preso. Então, ele resolveu concluir. Então, eu particularmente estou muito feliz. Nós temos feito um trabalho colaborativo, eu tenho compreensão com as dificuldades das empresas. Tem uma empresa que está fazendo a Avenida Brasil, o trecho 1, lá no nosso hospital regional. A empresa disse, precisava urgentemente receber o dinheiro, tinha dificuldade, praticamente todas as empresas estão com dificuldade financeira. Eu chego a obra, conclui a obra, eu já mando pagar imediatamente. E aí, está indo para a licitação também agora, o trecho 2, Avenida Brasil, e também a nossa Avenida Perimetral. Avenida Brasil. Que é lá no entorno do hospital regional, que vai fechar. Ah, perfeito, lá perto, nas proximidades da Florianópolis, de Fangerine ali. E a nossa Dom Ivo, que liga a Walter Jobim, lá no Zé Barim. Que vai dar a finalidade de ligar algo a alguma coisa. Que até então ela estava sem... Não, antes ligava algo a lugar nenhum. Agora liga algo a alguma coisa concreta, que é na nossa catorrita. Para nós encerrarmos absolutamente em função do tempo. Só um pouquinho, só a última coisa que é bacana também. Até já estamos falando das rodovias. Até o final do ano, me entregam o projeto lá da Perimetral, que liga a Universidade Federal até a instância no ano. Então o projeto vai estar pronto até o final do ano. Eu até estou preparado, porque a empresa está fazendo o projeto. Se vocês têm que me dar de Natal esse projeto. Se vocês me entregarm até o dia 24, eu recebo o projeto vestido de Papai Noel. Isso vai dar um acréscimo nessa diferença da cidade, como referência em mobilidade. fantástico, né? O pessoal não precisará mais entrar todos os... Sem sombra de dúvida, nós vamos desafogar. Porque o que é certo, uma coisa que é certa e que é certo. Nós temos 150 mil veículos na cidade. O pessoal não vai deixar de comprar carro. O pessoal deixa de comprar uma casa para comprar um carro. Nem falei isso com nossos amigos empresários das revendas concessionárias, mas eles querem aumentar o fluxo. Não, mas aumenta o fluxo e aumenta o dinheiro também. Eu recebo o IPVA também. O placamento IPVA. Eu queria encerrar, perfeito, perguntando. É uma pergunta pessoalizada, assim, eu vou dizer. Como é que você se sentiu lá dançando com aquela alegria do pessoal da terceira idade com o maestro Garibaldi, o projetil Bombril? Bom, lá eu... Mais de um que dançava... Foi outra burocracia que o senhor desatou os nó gordos aí, né? Foi nove anos, né? Nove? Nove anos, o Bombril fechado, conseguimos entregar. Era para ter entregue no final do ano, mas nós tivemos um problema que não estava concretizado a questão dos bombeiros. E eu disse que enquanto os bombeiros não fizeram ok, ninguém entra para dentro do Bombril. Como foi no Cipriano. Resolveram a obra, só abrimos a creche do Cipriano depois que os bombeiros me deram ok. Sou criticado pela demora, não tem nenhum problema. Mas ninguém vai me criticar porque morreu alguém lá dentro depois. Muito bem. Atividades abertas. Um abraço, André. Muito obrigado. Nosso telejornal Santa Maria agora, mais uma vez aqui no Gabinete. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.